Repertório, nome do carazinho, rase ó meu filho Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece comigo, eu não tô sempre cedo Mas eu não vou negar que lá quando eu tô passando Mas a minha vontade só tá perdendo o medo Me fala isso e vale a pena Oi, você é só um esquema Você dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Qual eu tô agora? Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô sempre cedo Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô passando Você tem vontade Só tá perdendo o medo Falha isso e vale a pena A gente se beijar agora Vou ler você só um esquema Você dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Que um mês e pouco E qual eu tô agora Rasga o meu filho Vai Lá fora mortos Meu parceiro marido Meu empresário estourado Vai Mais um repertório no bloco Rasga o meu filho Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca em peixinhos o amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite Santa Maria Sei não, mas algo me diz E um dia a gente há de ser feliz Levanta o copo! E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a... Olha que ouvido, ó! O bom mineiro é Charlie do Borel Toda noite ando molhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, algo me diz E um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer E você vai me aceitar E você vai me aceitar Pra sempre E o que é Pra distante vai ser De separar Rasga, rasga E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Quato Como a... Mandei, tô com saudade, já me arrependi Tentei apagar e apaguei só pra mim Rafaela tá bebendo agora E desgrava, já faz tempo Chegou uma árvore Quem tá solteiro, solta a voz, canta, canta, canta Nem quando amei de avião pela primeira vez Meu Deus, essa é a sensação Nem quando me perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um alto que lhe sinta volta pra mim E por só a paredinha luxurinha Su-su-su-su-su-sua Ela tava brava, me desgrava E já faz tempo logo Chegou um áudio Deixa baixinho, deixa baixinho, quero ouvir você, vai Enquanto a ver Já me aludei Nem quando eu vi, perdeu O ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que me sinto a vontade pra mim Toca sucesso, sucesso, meu parceiro, nada superior, vai Cadê a mulher que vai beijar na boca aí ainda hoje? Hoje eu pensei em você Enquanto é o mostrão próximo Quem é que eu vou me apaixonar por você? E se não tivesse ido, estaríamos aqui Meu parceiro Itálio e o estourado Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós hoje já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não fiz Não funcionou porque foi eu quem não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Fosse tão tarde Eu tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Fosse tão tarde E gostou da um gritinho Essa música é pra você que não consegue superar só ele E é o Caelzinho Vai Meu parceiro Italo Fernandes Ei, por favor, me faz vaivar Eu não quero te querer Não me atende Não me atende Não me atende Não responde Quando eu for procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim Acha todo estômago Quando assenta assim Tem que me odiar Tem que difamar E me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe querer E agora? Pega outro Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Para de ser perfeita Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Para virar o copo, Santa Maria, vamos! Só me ajude a te esquecer Você não sabe querer Pega outro na minha frente Pega outro na minha frente Pega outro na minha frente Do jeito que eu gosto Olha a parada Para de ser perfeita Arruma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Pega outro na minha frente Beija lentamente Do jeito que eu gosto Pra me torturar Uma uma treta Preciso sofrer Só me ajude a te esquecer Me ajude a te esquecer Fora mais um repertório novo do Caiozinho Chama! Sinto muito em te falar Ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar Sem você meu mundo não girar Sem você meu mundo não girar E limpa a porta Ai que saudade que a sua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar E quanto fraco é desejar você Você me dá love Coração se for É o filho de babu aí Fili de babu aí Tic-toc vai Bebê, eu te love Bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Eu sinto muito em te falar E ainda tô sentindo a sua falta Nada mais me importa Sem você meu mundo não girar E limpa a porta Ai que saudade que a sua boca faz E qualquer menos que você Porque você não volta atrás Eu só queria desejar Fingir que eu sou forte Mas meu portão fraco é desejar você Você me dá love Coração se for Tanto que eu choro Só falta chover Olha, bebê, bebê Olha, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Te love Eu não sei Bebê Olha, bebê, eu te love Bebê, bebê, eu te love Te love A galera tá comendo ela Rasga Rasga Brrrr E gostou dá um gritinho Seu coração aguenta? Vamos ver se aguenta agora, vai É tomando flor, parte de outro pra outro Tô lembrando a vida, se também eu vou Tô tentando achar alguém me parecer Que se encarguei na verdade Se ser o bonito que me deu Dominado, dominado E eu tô me metendo Mas vou lá pra frente, morro Eu tenho a milita dos golpes Meu Deus Galera do Padre Pedro, galera do final do linha Galera do Sesseto, galera do Brasil Sul, canta O meu coração virou O meu coração virou saco de pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração E é o carinho É tomando fora, parte de um pra outro Vou levando a vida, se também eu vou Tô tentando achar alguém me parecer Que se encarguei na verdade, morro Que se encarguei na verdade, morro Tá difícil de encontrar Que me dê abrigo, que me dê carinho É cada enrascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente A milita dos golpes A milita dos golpes Que me dê carinho Que me dê carinho Deixe abaixo, deixa baixo, deixa abaixo Mais uma vez, vai Meu coração virou Deixa, 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 deixa Aprenda uma coisa, nenhum relacionamento é em vão Mesmo que ele termine, você tem que tirar proveito dele Tudo é um aprendizado A cada relacionamento, cada envolvimento que a gente tem com uma pessoa, a gente aprende Isso vai amadurecendo o nosso coração Por mais que o seu coração seja um saco de pancada Você tá ficando mais forte Porque o amor da sua vida tá chegando e você tá amadurecendo pra cuidar dele E a pessoa certa pra sua vida É a pessoa que te valoriza Não é a pessoa que te critica Quando você sai na rua de shortinho curto Porque eu acho que o homem tem que gostar Porque se passar na rua dizer, minha mulher é gostosa mesmo Quem se garante não tem o que temer, né? O que é bonito é pra se mostrar É seu A mulher é sua Então o nosso coração Ele tá aprendendo a amar Essa música fala disso A gente vai quebrando a cara o tempo todo O tempo todo e sempre persistindo Com a esperança de ser feliz com alguém Com a esperança de alguém nos amar Nos valorizar E está à altura do que você merece Não aceita e mexe do que você merece Então essa música fala disso Eu queria que vocês cantassem comigo mais uma vez Pode ser? E o meu coração virou Larissa! 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 O meu coração De pancada não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou saco de pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Repertório novo do Caiozinho Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Seu filho, não eu Tá claro que essa decisão de me deixar Já mudou pra baixo Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas Cansa de sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas, errada Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Vai piorar se olhar Haja colírio pra esse olho Pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Pega não, tá sim Vai piorar se olhar Haja colírio pra esconder sua expressão de desespero Haja colírio Bora, turma, uma santa Maria Sou, 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 sou Você prometeu, 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 prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, picadas, errada E haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja foto pra esconder sua expressão Já não entro, te quer Pega não, tá sim Vai piorar se olhar Pra mim, tá já colírio Repertório 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 Falando de amor E já que a gente chegou ao ponto do ponto final Você disse que não senti mais nada Por aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Não controla o meu coração Se você prefere ficar na visão Aceita meu pedido de amigo Não vejo pro cara A minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com a sua azedoada Porque meu coração ainda é seu Não, não gosta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final Você disse que não senti mais nada Por aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Vem tentar segurar minha lágrima Não controla Se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Opa, é dez segundos Aceita meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Eu não gosto Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra... Eu não tô pronto pra... Eu não tô pronto pra tanta porrada E deixa eu te superar Cadê o menino? Dez segundos Deixa eu lhe ajudar, amigo Me superar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa com ela só pra assim Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Faz embaixo do lençol Chega a noite e tem lua Passa a noite Faz a mão nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei a... Igualmente Gente sim Porque nenhum de nós é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra assim A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Faz embaixo Você faz empréstimo, né? Tá cheio de cartão aqui Eu quero também Eu nascer do calor E olha o que me aconteceu E olha o que me aconteceu Bota a câmera 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 Só pra se usar Câmera 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 Amo os fatos falando de amor Caiozinho ao vivo no Santa Maria Eu tô em pó Vai no ar, na força O ar não manda mal, mas eu tô molhando a roupa Ai, não te quero, tira pra porra Eu vou sentir saudade, mas você não deu Faz tempo que a gente não se torna Eu vou casar contigo pra dormir de coça Nossa, amor, rapaz, cuidado, só, menina Tô indo, hein? E quando vejo eu já tô lendo Minhas mãos no teu cacho Mas eu sei... Mas eu sei... Quando vejo... O teu corpo suado Minhas mãos no teu cacho A gente se entende pelado Pelado As vezes a gente pensa que Deixa a pessoa que a gente ama embora da nossa vida pra resolver os nossos problemas Quando na verdade a gente só tá ganhando mais um E não tem que ter Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Agora eu só quero você O tempo vai Cai na noite O dia vem Tendo fingir Mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei Nas noites vagas Léo Divulgações gravando tudo Aproveito bem E magoei Minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou meu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de Cadê o grite dos cachaceiros? Aê! Eu não sei o que ficar Mais de uma semana sem amor Senta, eu beijo Senta, eu confo Tarde, piso Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Sabendo A reputação que não faleceu Será aziz de amor que não Falei no nosso cobertor Até parece impossível Quer saber eu nem sei se Vem de volta o seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que é que as duas Tão fazendo tão sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Obrigado Com vocês o saco soporista Que cospe no saco É o caiozinho Eu te olhei Eu te olhei Paqueiro, paqueiro E daí então Léo grava só Me beijou, gravi, me peguei Deus, mas quando eu dei Já estava perdido Mas no começo Tudo é flores Aí veio ciúme E a gente brigou E a gente brigou Perdi o tempo Mas nem o tempo Acaba uma história De amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero Aqui É você que eu quero A mim Eu falei que ia botar pra beber Pau E com rações gravando tudo Gostei Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Pedrinho, pós Paredinha, luxurinha Foi bonito demais E estou sozinho Foi lindo o amor E hoje estou dançado Foi bonito demais E estou sozinho Foi lindo o amor E hoje estou dançado O tanto que eu te amei Fala pra mim Fala pra mim Que o nosso amor Mais amor Sem você é solidão Já tentei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Vira o litro Vira o copo Só vocês Um, dois, três Você não vê Você não vê Só me diz que não Só me diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vá E não vai embora Não, não, não vá Não, não vá Só me diz que não Na parede A luxurinha Caiozinha Passando o som Só passando o som Eu adoro quando ela mete o ovo Eu adoro quando ela mete o ovo Grava já Grava Um, dois, três Quebra Mete seu cachorro Mete seu cachorro Olha que o beat Vou te ver Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Deixa de besteira, amor Deixa de besteira, vida Senta na madeira, vida Ou na madeira, vida Senta na madeira, vida Senta na madeira, vida Ou na madeira, vida Senta no romário, vida Ou com romário Olha que Senta na madeira, vida Olha Quebra 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 Senta na madeira, vida Na madeira Senta Tira a camisa, tira a camisa Tira a mão, levanta pra cima, começa a rodar Eu disse, tira a camisa, tira a camisa Um, dois, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Quem tá casado fica em casa e o solteiro sai Olha que é chá pra quem namora Olha que é chá pra quem namora É tudo nosso, nada dele Tudo nosso, nada dele É tudo nosso, nada dele Tudo nosso Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Eu tô gripado, eu vou tomar um chá Esse chá é bom, esse chá é bom Esse chá, acho que é meu filho, vai Vem só, só, só capica nela Só capica nela Só capica nela Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome Fala baixinho Fala pra mim Empurra, 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 vai Fala baixinho Fala pra mim Fala pra mim Fala meu nome Joga pro homem Fala baixinho Fala pra mim Baixinho Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho Ó, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte com o moço com várias notas Emoji babando na minha porta do lado Fala baixinho Fala pra mim Fala meu nome Joga pro homem Fala baixinho Baixinho Fala pra mim Baixinho Fala pra mim Ô, tu tá sopeca Tu tá assanhada Chegou na minha casa Tu não aguenta ver minha vara Tu tá sopeca Tu tá assanhada Chegou na minha casa Tu não aguenta ver Ela quer sentar Senta na bora Senta na bora Ela quer sentar Senta na bora Ela quer Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Samba do pole Opa, 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 samba do pole Samba do pole Tata, 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 samba do pole Samba do pole Rê, re, 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 vi na maloca Segui essa diva, pu, va, pu, batendo na sua chapa Rê, re, 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 vi na favela Segui essa diva, re, 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 Olha a clarinha urê, clarinha urê, clarinha urê, clarinha urê Comexê, 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 lere, mamaré Clarinha urê, comexê, 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 lere, mamaré Olha que dança mozesa, venha mozar Vamos embora, vou nesse samba Dança mozesa, quem é flamenguista Sai do chão, vai E é mojé, já É mojé, já, é mojé, já É mojé, já, é mojé, já É mojé, já, baixinho, 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 baixinho Vamos fazer o seguinte Se eu pedir vocês obedecem Abaixa todo mundo, abaixa, abaixa, abaixa Vou contar de 1 até 3, todo mundo vai subir Todo mundo vai tirar o pé do chão Só quem é flamenguista, quem tem o clipe de santa maria Abaixa, 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 abaixa Tá faltando gente, tá faltando gente Abaixa, abaixa É agora 1, 2, 1, 2, 3, sobe, vai É Mojé, já, é mojé, já, é mojé, já, é mojé, já, é mojé já Eu não vou embora Sai, 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 vai Olha aqui, eu não vou embora Sucesso! Vocês não vão embora, mas eu tô indo embora Muito obrigado, Santa Maria!